Oi pessoal, bom dia! Eu sou Jocimá do Viveiros de Flores e no vídeo de hoje a gente vai estar apresentando aqui uma sementeira para a gente estar dando um nominho para ela. E antes de começar o vídeo pessoal eu peço a vocês que se inscreva, curte, compartilhe os nossos vídeos, beleza? Tchau, tchau! E olha pessoal como a minha mesa ainda está bem florida, tudo bem lindo, aqui na frente tem essa que foi feita a poda, olha como está maravilhosa, as ponteiras toda florida, tem duas cores, olha, branquinha, e também está vindo muito botõezinhos aqui, e esse vermelho maravilhoso, olha quantas flores... Olha que perfeição as flores da Patuma, muito linda! A bancada toda florida para trás aqui também... Ainda está bem floridinho, gente! E aqui está essa linda sementeira, quero apresentar para vocês e pedir sugestões de nomes para essa lindeza! Olha que perfeita! A flor gigantona enorme! Deixa aí pessoal nos comentários sugestões de nomes para ela, beleza? E a gente vai estar depois escolhendo entre os nomes, um lindo nome para essa plantinha! Deixe a sua opinião, sua sugestão nos comentários! Ela é enorme! Aí preciso de um nominho e conto com a ajuda de vocês! Um nominho para a gente estar colocando aqui e cortando ela para a gente fazer alguns enchê-los! Beleza pessoal? E é isso aí por hoje, um forte abraço a todos, fiquem todos com Deus! E a gente vai continuar mostrando aqui um pouco da floração aqui das nossas plantinhas! Tchau, tchau! Até o próximo vídeo, se Deus permitir! Tchau, tchau! Tchau, tchau!